Olá, tudo bem com vocês? Espero que sim. Meu nome é Erika, esse é o canal Elo dos Sonhos Tarô. Vamos agora para a leitura. Profissional, financeira, material, business. Pro signo de escorpião. Gente, business, por quê? Vai começar 2022 e estamos abertos para negócios, né? Pessoal, signo de escorpião. A leitura é feita para várias energias. Eu peço que, por favor, fiquem somente com que o pessoal fizer sentido para vocês. O que não fizer sentido, o sorte do universo. Veja os seus outros, a leitura dos outros signos fortes no seu mapa. Veja também na playlist as leituras anteriores do signo de vocês. Pode ter uma mensagem para vocês lá. E peço que se inscrevam no canal, curtam o vídeo, compartilhem para que mais pessoas recebam as mensagens. Sigam também o canal no Instagram, é o Elo dos Sonhos Tarô. E na descrição do vídeo tem o contato do WhatsApp para quem se sente e desejar fazer uma leitura particular na sua energia. Gratidão. Material, financeiro, profissional, business para escorpião em janeiro de 2022. Rei de ouros. Estabilidade financeira, realização, estabilidade, segurança financeira, profissional, material, enfim. A segurança que vocês tanto querem, que todos querem. As de paus, vocês iniciando algo. Algo feito... É que tá vindo muito aqui, algo feito com amor. Algo feito com a alma, sabe que preenche a alma. Porque aqui, ó, tem livros, tem pintura, tem escrita, tem espiritualidade. As artes, né? Mas algo que vocês vão fazer com muita garra, que vocês vão iniciar com muita determinação. Vai ser algo muito apaixonante para vocês. Aqui, de repente, pode ser algo que seja o seu trabalho principal ou que seja, de repente, até um hobby, tá? E que vocês descubram... É... Um retorno financeiro. Que vocês tenham retorno financeiro também em troca disso, tá? A lua. A lua fala das ilusões, das mentiras, do oculto. Mas essa lua aqui, fala. Ela tá cheia, ó. Bem cheia. Você consegue enxergar tudo o que tem ao seu redor. O seu caminho, as pessoas, tudo o que tem. Tudo com o que você vai lidar. E principalmente aqui, tá vendo que é um gato e uma pantera refletida na água. Você vai enxergar o seu potencial. O que você pode, o que você consegue. É como se você se empoderasse aqui. Como se você... As coisas não fossem mais, não estivessem mais ocultas para vocês. A Imperatriz. Colheita. A Imperatriz, tá vendo que ela tá gestante? De repente, algo que vocês gestaram, né? Que vocês nutriram. Que vocês cuidaram durante um bom tempo. E agora tá na hora disso nascer. Ela é poderosa. É espiritualizada. Então, vocês aqui... Nesse início... Com esse início, vocês vão ter... Vão elevar a sua autoestima. Potencializar a sua... A segurança em si, tá? Até a sua espiritualidade. Porque vai aumentar a sua fé. Não é? Tá vendo os cães aqui? Você tem amigos, famílias, pessoas com quem contar. A Imperatriz é a Mãe Terra. A natureza é tudo que você toca, floresce, frutifica. É a prosperidade. São vocês prósperos? Ou enforcados? A carta que fala de estagnação. Tá vendo que ele tá preso? Vocês estão presos, se sentindo presos numa situação. Mas aqui, ó... Às vezes vocês conseguem ver, ele tem a chave. Ele pode sair na hora que ele quiser. Então, vocês têm que enxergar a situação com outros olhos. Tem uma outra perspectiva... Das coisas. Pra vocês enxergarem que vocês não estão estagnados. Pra um externo. Isso é interno. Ah! Cavaleiro de pentáculos. De ouro! Proposta vindo aí pra vocês, hein? E uma proposta concreta e segura, tá? Não é algo que vem... Ei! Tá, escorpião! Dez de ouro! Realização! Estabilidade profissional, material, financeiro, business. Aqui, tá vendo? É o dez. É o máximo. Vocês aqui, realizados. Por isso aqui, o rei de pentáculos, de ouros. Vocês conseguindo a sua estabilidade financeira e material. Gente! Algo vai ruir aí. E o que vai ruir tem a ver com essa estagnação. Sempre dou exemplo quando sai a casa da torre. A casa da areia e a casa da rocha. A da areia, um dia ela vai desmoronar. Porque ela não tem base sólida, ela não tem alicerce. Mas, uma hora ou outra, ela vai desmoronar. Ela vai ruir. É a torre. Isso tem que desmoronar. Tem que ruir. Deixe ruir, tá? Pra o novo chegar. Pra as coisas começarem a virem pra você. A acontecer pra você. Deixe chegar. Eita! Cavaleiro de espadas. Muita comunicação. Muita coisa acontecendo. Vocês cortando tudo que é ruim. E aqui fala pra vocês não serem precipitados, tá? Ansiosos. Afobados. Resolvam uma coisa de cada vez. Façam uma coisa de cada vez. Pense antes de fazer. Use o racional. Depois que tudo isso acontecer. Ou tudo isso. Durante tudo isso. Você vai enxergar a força que você tem. Tá vendo? Ela dominou o leão. Dominou o furacão. A carta da força vem dizer. Você tem força. Força mental, espiritual e física. Você consegue. Você vai conseguir, escorpião. Ai, dois de copas. O dois de copas é a parceria perfeita, né? O par perfeito. Aqui tá falando que é o profissional financeiro material. Você vai encontrar o trabalho perfeito. Sabe aquela frase que fala? Como é que é? Quando você faz o que você ama, você não trabalha. Mas é isso. A morte. Deixe o velho morrer e renasça. Corte os elos. Tá vendo? Ele tá cortando a corda aqui. Corte os elos, as uniões. Enfim, o que liga você a situações, a pessoas, lugares. Tudo que já não te traz mais um retorno. E deixe a transformação, a transmutação acontecer. Se transforme, se transmute. Nossa, nossa, escorpião. Eita! Janeiro vai ser o mês, hein? Escorpião. Vocês vão sair dessa estagnação. Vocês têm que deixar essa torre ruim, hein? Seus caminhos abertos. E vocês tendo que tomar uma decisão, tá? Se decidirem, referente a algo. Obstáculos. Mas são obstáculos de passageiros, tá? Vocês conseguem resolver. Assim que eles acontecerem, eles já resolvam. Não deixa ficar enrolando, protelando, não. Resolver. Aconteceu, resolve. A espiritualidade te tirando. Dessa situação onde você fica preocupado. Preocupada. Pensando. Pensativa. E vai trazer clareza pra você. Pra você sair dessa situação. Tá? Confia. Tenha fé. Eles estão aí a te guiar. Te orienta. Te orienta. Não vou deixar você sozinha. Sozinha, não. Gente. Escorpião. Segura. Que é sua. Segue o fluxo. Renascimento. Vou falar de novo. Renascimento. Tá vendo, né? Fênix. É o que o Aiz aqui de Paus fala. Coisas que você deixou pra trás. Antigos projetos. Faça. Haja. Coloque em prática. Renasça. Carta da Morte, ele já falou. Seu renascimento. Gente. Tudo, tudo. A espiritualidade é... Ai, é demais, gente. Tudo se encaixa. Tudo tem sinergia. É fantástico. A dama. Aprecie o crescimento e colhe as recompensas. Essa carta já saiu, mas eu não guardo informação. Então, é difícil. Eu não lembro. Deixa eu ver. Eu lembro que é aqui no comecinho. Deixa eu ver se eu vou ler, tá? Porque não dá, não. 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 Colha o que plantou e aproveite os frutos do seu trabalho. Cresça e expanda em todas as áreas da sua vida. Segurança financeira e conforto. E haverá mais do que o suficiente para todos. Se você estiver fazendo negócios e definindo intenções para gerar crescimento financeiro, esta carta indica uma quantidade considerável de sucesso monetário. Enfim, prosperidade e abundância. Ai, escorpião. Como eu sempre digo, recebe, abre os braços, agradeça a Deus, a espiritualidade e recebe. Recebe, porque são só bênçãos aqui. Colheita. Colheita, 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 colheita. Ai, meu Deus do céu. Olha a carta que saiu. Abundância. Abundância, gente. Não preciso falar mais nada. Abundância. Ai, ai. Colhe a recompensa. Abundância. Recebam, tá, escorpião? Recebam. Muita abundância para vocês. Que vocês tenham um 2022 fantástico. Cheio de realizações, sucesso, brilho, enfim, de colheita. Nos vemos lá em 2022. Gratidão. Boa noite.